Não importa. Vê se põe a cabeça dele no lugar e prende bem. Já tá de volta? Está pronto pra responder. Respondeu o quê? Aonde você foi? Falou com quem? Com Odin? Que? É o que você acha? Estou errado. Responda! Você foi até Asga! Não. Claro que não. Mas e se tivesse ido? O futuro é meu, a vida é minha. Você é meu filho! Então por que não confia em mim? Se quer que eu confie, falha a verdade. A verdade é que você tá sendo um otário. Rapaz, não é assim que ele vai mudar de ideia. Ele nunca acredita em mim. Tudo bem ele ter segredos, né? Minha mãe também. Tudo bem nada! Somos assombrados pelos segredos dela. Ah, entendi. Então não acredita mais nela também? Isso não tem a ver com a sua mãe. Você mentiu pra todos nós. Onde será que eu aprendi, né? Já chega, rapaz! Desde quando você fica do lado dele? Todo lado de quem tá sendo sensato? Olha, eu só tava pensando em ver o Odin. Mas juro que é por um bom motivo. Não há razão para querer ir ver o Odin. Ele vai confundir a sua mente. Mas eu iria por nós. Preciso impedir uma coisa ruim de acontecer. Isso não faz sentido! Olha pra mim! Pra freia, pro tiro! O Odin só ferrou com a gente! Que arranca-rabo é esse rolando entre vocês? O Atreus quer ir até Asgard. Asgard? Bateu a cabeça e ficou biruta, é? Ótimo! Agora tá todo mundo contra mim. Tem que escolher quem vai querer ser. Vai continuar mentindo e escondendo coisas de mim? Ou vai ser meu filho? Escolher? Eu nunca tenho escolha. Me deixe em paz. Ouça! Me solta! Ouça! Solta! Solta! Liberta é essa! Atreus! É o Sintra! Só tenta se controlar! Me solta! Vai! Garoto! Merda!